Olá, meu nome é Filipe e eu não sei se deu pra perceber muito pelos últimos vídeos que eu postei no canal ou pelo meu feed no Instagram, mas eu gosto um pouquinho de insetos. Na verdade eu fiz faculdade de biologia e mestrado em entomologia só pra poder estudar um pouco mais sobre esses organismos. Mas o mais legal de ser entomólogo é que os insetos sempre foram e são fontes de inspiração cultural pra humanidade. Mesmo que você odeie insetos, você já deve ter pelo menos visto algum vídeo de um besouro gigante ou alguma vespa metálica ou uma borboleta bonita que pelo menos te deixou intrigado. Além de insetos, eu também gosto muito de cinema, especificamente filme de terror. Então quando insetos e filme de terror se unem, realmente é um robô perfeito pra mim. E existem muitos filmes de terror com insetos, muitos mesmo. Eu já até comentei sobre outros dois filmes de terror com insetos. Eu vou deixar esses dois vídeos na descrição desse vídeo, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto. Nesse quadro, o Entomal Review, eu analiso a biologia e a entomologia por trás desses filmes pra explicar um pouco mais qual a relação e quais são as inspirações, principalmente do mundo dos insetos, mais da biologia em geral, que inspiraram esses filmes ou os fenômenos biológicos que estão sendo tratados no cinema. Eu acho que é bastante interessante trazer filmes pra discutir ciência, porque isso permite uma aproximação direta com o público de uma forma muito fácil. Eu também acho até legal trazer esse tipo de discussão na sala de aula, porque isso deixa a discussão sobre ciência muito mais interessante e acessível. Especialmente quando você tá num canal sobre insetos e que a maioria das pessoas não gosta de insetos. Então eu acho que trazer os filmes é uma boa maneira de conectar o público no mundo fascinante dos insetos, mas que poucas pessoas acabam se dedicando a estudar um pouco mais sobre esses animais, por medo, nojo e preconceito até culturalmente impregnado, desde que nós somos crianças. Eu acho muito interessante, notem isso, que a maioria das crianças amam insetos. Elas ficam fascinadas quando vêem algum besouro ou gorila, geralmente elas querem até pegar. Mas aí os pais falam, não, esse bicho vai pegar você, ou cuidado com aranha. E aí essas crianças se tornam adultos com medo irracional de insetos e de aranhas e acabam até matando esses organismos por um preconceito e realmente falta de conhecimento. E eu acho também isso particularmente triste não só pelos animais, que podem acabar sendo mortos por causa dessa ignorância, mas também porque insetos são uma importante fonte de inspiração cultural pra humanidade. Esse é o tropo desse canal inteiro aqui. Também porque os insetos são uma importante fonte de inspiração cultural e artística pra mim. e também foram e são pra artistas no mundo inteiro, desde o início da humanidade. Então essas pessoas acabam às vezes perdendo essa fascinação por um grupo tão interessante por puro preconceito. E insetos estão ao nosso redor, então a inspiração pra você fazer um desenho ou compor uma música ou pensar em novos conceitos está literalmente no quintal, no jardim da sua casa. Mas hoje nós vamos falar sobre o filme Fenômenas, de 1985, um filme do Dario Argento sobre uma garota que tem o poder de contornar os insetos. Esse filme é muito peculiar em muitos pontos e eu gostaria de comentar com vocês algumas questões, alguns pensamentos que eu tenho quando eu assisto a esse filme. E hoje, acreditem ou não, mas... É... Eu tenho algo a dizer. Se você gosta de filme de terror, com certeza você conhece o Dario Argento. Ele é um nome muito influente no gênero, especialmente por ter dirigido os filmes Suspiria e Trauma. E como diria Jamie Lee Curtis, It's About Trauma. É um filme sobre trauma. É um filme sobre trauma. E o filme sobre trauma. O filme de 2018, obviamente, foi um filme sobre trauma. O todo o último filme foi um estudo em trauma. Recentemente, os insetos aparecem em vários momentos durante a obra cinematográfica do Dario Argento. Em Trauma, tem um personagem que ama insetos e ele fica observando e identificando borboletas. Aliás, ele acaba entrando na casa dessa cena do filme porque ele vai atrás de uma das borboletas. Em Drácula 3D, um filme que a gente vai esconder na fanbase e vai fingir que ele nunca foi feito. O personagem vira um alvedor gigante. E eu já te falei que o Dario Argento tem um filme de uma personagem que comprou insetos? Pois é, fenômeno é um filme bom e ruim ao mesmo tempo. O legal desse filme é que a gente pode discutir sobre vários tópicos interessantes, incluindo a etomologia forense. Uma coisa interessante é que o figurino desse filme foi feito pelo George Armani. Sim, daquela grife super famosa de roupas e de perfumes, mas na verdade no filme o figurino não tem nenhum destaque. Poupe muita coisa acontecendo nesse filme, então vamos lá para a sinopse básica sem spoilers. Uma garota interpretada pela Jennifer Connelly se muda para a Suíça para estudar em colégio particular. Mas estranhos assassinatos começam a ocorrer na região. A personagem começa a ter intensos pesadelos, onde ela vê cenas dos assassinatos ocorrendo. Além disso, ela também é acionando e acaba no meio do mato durante esses episódios. Quando ela acorda, os insetos aguiam, indicando evidências dos assassinatos para ela. E claro, ela vai tentar desvendar o creme. Para questionar a polícia. Uma das cenas iniciais do filme mostra os policiais que estão investigando o caso conversando com um especialista em insetos. E justamente para ele ajudar na investigação com base nas larvas que foram encontradas na cabeça decepada da primeira vítima. Esse diálogo é bastante interessante porque o entomólogo explica claramente como os insetos podem ser utilizados para calcular o tempo da morte da pessoa até o corpo ter sido encontrado. Com base nos insetos. E isso é verdade. Na verdade, o Dario Argenta ficou inspirado a fazer esse filme depois que ele ouviu na rádio sobre um caso de um assassinato que havia sido solucionado graças ao estudo dos insetos que havia sido encontrado no corpo. Essa área da ciência se chama Entomologia Forense, que é o estudo dos insetos e outros artrópodes em investigações de processos judiciais. As evidências que os insetos fornecem podem indicar quando foi a data que uma pessoa morreu ou se o parecido foi envenenado, por exemplo. Uma vez os compostos alterariam o desenvolvimento normal das moscas. Ou mesmo se um cadáver foi movido de lugar a outro comparando a fauna encontrada do cadáver e a fauna de insetos encontrada ao redor de onde aquele cadáver foi encontrado. Mas a entomologia forense também pode ser utilizada na área civil. Por exemplo, você compra uma casa com uma infestação de cupins. Você pode processar a pessoa que vendeu a casa para você e um talento pode fazer um laudo com base nos insetos, com base no uso das colônias de cupins, para ver se aquela infestação ocorreu antes ou depois que você comprou a casa. Os excessos também podem ser utilizados na área da entomologia forense na análise e no rastreamento da origem de substâncias ilícitas. Por exemplo, nesse trabalho, com base nos insetos encontrados no interior de cannabis ilegalmente transportada para Nova Zelândia, os autores puderam rastrear de onde aquela carga veio. E a entomologia forense também pode se criar na resolução de casos envolvendo mal-estratos a crianças e idosos, uma parte muito triste, obviamente, mas que compõem uma grande parcela, na verdade, da literatura relacionada à entomologia forense e que, de certa forma, também é explorada nesse filme. Além disso, é importante estudar a forma de insetos que ocorrem em cadáveres porque os próprios insetos, o movimento dos próprios insetos, como de baratas e de moscas, esses insetos podem criar artefatos que podem confundir ou dificultar a interpretação das evidências para a resolução de um assassinato, já que esses insetos podem criar manchas que se parecem e se assemelham com manchas de sangue. Aliás, eu descobri recentemente que o personagem principal de CSI Las Vegas, o Bill Grimson, ele é muito maluco forense. Fica aí a representatividade. O uso de insetos na resolução de crimes data de pelo menos 1235, a partir de uma história em um livro chinês da época, que conta a seguinte história. Havia acontecido um assassinato em uma plantação onde vários trabalhadores trabalhavam e um desses trabalhadores havia sido morto com cópias de foice. mas ninguém sabia quem tinha cometido o assassinato. Então, o patrão da fazenda chamou todos os trabalhadores e pediu para que eles colocassem as suas foices em frente. E eles conseguiram descobrir o assassino por uma mosca que pousou em uma das foices, que apesar de ser limpa, ainda possuía resquícios de sangue. Mas uma das principais explicações da entomologia forense, que foi responsável por instituir a entomologia forense como uma ferramenta legal e como uma ciência, foi um livro publicado em 1984 por Jean-Pierre Meignan, onde ele relatava a sucessão cadavérica. O entomólogo do filme, inclusive, explica que os insetos podem ser utilizados para calcular o IPM, ou o intervalo pós-morte. Quando uma pessoa morre, os próprios processos de decomposição podem indicar quanto aquela pessoa morreu. Vários fatores podem afetar isso. Se a pessoa foi enterrada, por exemplo, ou se o corpo foi jogado em um rio. Todas essas questões podem dificultar a análise e a adaptação de quando ocorreu a morte daquela pessoa. Mas alguns grupos de insetos frequentam cadáveres de uma maneira característica. Primeiro vem as moscas da família Calipódia de Sarcopate que depositam as larvas. Depois vem os besouros, necrófagos, como os silfídeos, e também os besouros brilhadores, como os staphimides, por exemplo, que comem as larvas das moscas. Em um estado de decomposição mais avançado, quando o cadáver já está cego, besouros demestídeos, por exemplo, se alimentam da cartilagem e pedem para frequentar o cadáver. Aliás, os besouros da família Dermétide são utilizados rogeramente em museus de todo o mundo para limpar esqueletos de animais para que esses esqueletos possam ser incorporados nas coleções zoológicas. E ele deixou o nosso ar limpinho. Uma outra forma de calcular um intervalo pós-morte é através da análise do desenvolvimento dos insetos em determinadas características onde o corpo foi encontrado. Mas só que vários fatores ambientais como chuva e temperatura, tudo isso pode alterar a sucessão da fona cadavérica e o tempo de desenvolvimento desses insetos. Mas ainda assim, sabendo todas essas variáveis, é possível calcular e chegar a um número aproximado de quando aquela morte ocorreu que pode auxiliar e auxilia geralmente na resolução desses casos. E de modo geral, os insetos podem e são utilizados muito generalmente no mundo inteiro na resolução desses crimes. E eu deixo esse artigo como uma recomendação para quem quiser saber um pouco mais da entomologia florence no Brasil. E deixe nos comentários, eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar da entomologia florence ou que os insetos podem ser utilizados na resolução de crimes. Os insetos presenciaram sua gera humanidade e eles presenciarão o final dela. Uma outra cena interessante no filme é bem no começo quando a Jennifer Connell, a personagem da Jennifer Connell está chegando na escola junto com a doutora dela e uma abelha entra no carro. E a doutora dela simplesmente surta achando que a abelha era uma vespa. Isso me lembra um artigo chamado Por que nós adiamos vespas, mas amamos as abelhas? Esse artigo tenta discutir de onde vem esse medo e essa aversão a vespas também discute como nós poderíamos nos dedicar mais a apreciar esses animais e também como essa apreciação deveria vir ou virá acompanhada de recursos financeiros para a preservação desses insetos também e não só das abelhas. Aliás, as vespas são animais extremamente importantes, muitas vespas acabam sendo polinizadoras e outras vespas ainda podem controlar, devido aos hábitos predadores, elas podem controlar e elas controlam as populações naturais de insetos, incluindo os insetos pragas. Ou seja, as vespas são extremamente benéficas para nós, além de serem extremamente bonitas e importantes. Além disso, a maioria das pessoas surtam só de ver uma vespa e a não ser que você provoque ela, uma vespa não vai ir a pra aí você só pra te picar. O céu não é tão importante assim, sabe? Apesar que uma vez eu estava fazendo uma coleta e eu encontrei um ava-deus muito bonito e eu comecei a filmar ele, só que uma vespa da noite me picou e aí eu achei o mais engraçado desse vídeo que você pode me ouvir xingando a vespa no vídeo. E depois, tudo isso sem cortes eu simplesmente voltei a continuar filmando o ava-deus apesar de estar um redor com a picada com o veneno dela mesma. No determinado ponto do filme, a garota e o entomólogo se conhecem e ela acaba contando pra ele que ela tem essa habilidade de se comunicar e os sincessos também respondem à presença dela. Os vagalumes guiam ela até uma evidência, por exemplo, no caso, ela acaba encontrando uma luva cheia de moscas e os sincessos também reage aos sentimentos dela, protegendo ela quando ela mais precisa durante o filme. Aliás, se você ainda não percebeu, o entomólogo desse filme é interpretado pelo mesmo ator que interpreta o doutor Loomis, o psiquiatra da série Halloween. Isso mesmo, aquele psiquiatra que é tirando o próprio paciente. Bom, depois de ele ser o pior psiquiatra do mundo em Halloween, agora ele é o pior entomólogo em Fenômena. Cada frase que sai da boca desse homem é uma atrocidade e uma ofensa à ciência e ao pensamento crítico. O entomólogo acredita logo de cara que ela consegue controlar insetos porque ele vê a reação dos insetos ao redor dela, mas ao mesmo tempo também porque ele estudava, aparentemente, ele estudava a paranormalidade em insetos. Inclusive, ele escreveu um livro sobre isso. Tá bom? Porque aí é dica de leitura, galera. Ele tá mais pra vibe e mais sensitivos do que em antomólogo. Por exemplo, ele explica pra lá que os insetos conseguem se comunicar por longas distâncias e que a explicação mais óbvia e científica pra isso é que os insetos devem ser telepáticos. Tá, meu senhor, mas e comunicação por feromônios que viajam a longas distâncias. Vários machos de várias espécies de mariposas, por exemplo, possuem antena plumosa justamente pra poder detectar pequenas partículas do feromônio que são vendidas pelas fêmeas a quilômetros de distância. Esses machos conseguem localizar as fêmeas pra realizar a pópula. Também, além disso, alguns insetos utilizam som de alta frequência que não podem ser captados pelo ovo humano e esses insetos conseguem detectar esses sons a quilômetros de distância. Então, é bem engraçado essa frase dele. E aí, não obstante, ele ainda lança a frase icônica. E eu gosto é que eles são só levemente telepáticos. Eu não vou contar o final do filme, vocês vão ter que assistir pra descobrir o que acontece no final. Mas, saiba que acontecem várias barbaridades nesse filme. Eu não vou contar quem é o assassino e nem exatamente como se dá o final do filme, mas eu vou contar sobre a última cena. Eu não acho que seja um spoiler, mas é necessário comentar aqui porque ela é muito bizarra e totalmente deslocada do filme e um dos pontos mais estranhos e mais baixos do filme, na verdade. Em determinado ponto, o assassino mata o entomólogo e é uma cena bem estranha, na verdade, é uma morte bem podre e bem estranha, assim, a situação bem esquisita. E eu não comentei, mas o entomólogo ele tem um macaco. Esse chimpanzé, ele é o ajudante barra cuidador do entomólogo. Aliás, essa é uma coisa que é uma questão bastante chata desse filme, que é o uso desse chimpanzé como parte do filme. Isso é um exemplo, claro, simplesmente, de exploração a crueldade animal e é um dos pontos mais baixos do filme pra mim. Particularmente, isso me incomodou muito o uso de animais. Isso era bastante comum na década de 80, enfim, principalmente chimpanzés em Hollywood, mas é uma coisa que simplesmente não deve ser feita hoje em dia, é inadmissível e bastante triste, na verdade. Imagina que esses animais têm que passar por ter, pra estar atuando num set, todo o estresse, além de fora, como esses animais foram criados, de onde esses animais vieram. Então, acho que vale sempre a pena questionar essas questões quando a gente vê animais em produtos para entretenimento humano. Voltando, eu tô lá com o filme assassinado e o chimpanzé, ele vê o dono dele sendo morto. E o filme termina, a última cena do filme termina com o macaco que viu o entomálogo ser assassinado, ele vai e pega uma navalha e busca a vingança pelo seu dono. Então, ele vai lá e mata o assassino do filme, a navalhada. E aí, o filme termina com o macaco e Jennifer Connelly se abraçando e o filme simplesmente acaba desse jeito. Mas em um determinado tom do filme, quando o entomólogo e a garota andam conversando sobre essa relação telepática que os insetos têm com a garota, o entomólogo comenta uma coisa muito interessante. Ele conta como que as borboletas e a nossa noção, nosso conceito de alma sempre esteve intimamente relacionado, pelo menos no campo da etimologia. Isso é verdade, eu fui checar sobre essa informação e eu achei muito interessante, eu vou contar aqui para vocês. Bom, os gregos chamavam as borboletas de Psyche e Psyche era exatamente a mesma palavra utilizada para definir, para nomear a alma humana. E as borboletas eram vistas pelos gregos como um símbolo da alma humana. Na mitologia grega, Psyche era uma jovem mortal extremamente bela, ao ponto de que Eros, filho de Afrodite, que havia sido desligado pela mãe a se vingar da moça simplesmente porque ela era bonita, um beijo na rica, mas que também entende como é sofrer bullying por ser bonita. Mas o Eros acabou se apaixonando por Psyche e ela por ele. Mas, no fim, ela acabou sendo abandonada às margens de um rio. Psyche, inclusive, foi retratada com asas de borboleta em pinturas e esculturas. Aliás, eu fico me perguntando se esse detalhe dela ter sido abandonada na margem de um rio não seria uma relação direta entre algum comportamento que várias borboletas possuem de se alimentar de lama. Na verdade, elas estão lá atrás de minerais que estão ali na água, na lama, nas margens de rios. Esse é um comportamento muito comum, várias borboletas fazem isso, e chamam esse fenômeno de puddle. Então, eu fico imaginando se os gregos não viam esse comportamento e aí já associavam as borboletas e Psyche às borboletas e não ficavam pensando essas histórias que tiveram essa origem. Eu não consegui confirmar essa relação, mas acho que vai ter bastante sentido, né? Acho também uma relação bastante interessante. Na Grécia Antiga, as polpas de borboletas eram chamadas de necdallon, que significa a casca dos mortos, justamente porque eles viam as borboletas saindo do interior das polpas, as polpas sendo no estágio imóvel ou morto da borboleta, e aí eles viam as borboletas saindo de dentro do casulo e pensavam que faziam essa alusão à alma humana saindo de um corpo inanimado. Aliás, Santiago Ramon Ricker Howe, que é considerado o pai da neurociência moderna, ele considerava o cérebro como o abrigo da alma. Ele chamava um dos neurônios mais comuns no cérebro humano, que são as células piramidais, um tipo de neurônio, como ele chamava essas células de as borboletas da alma. E ele descreveu que essas células no cérebro humano deveriam ser investigadas com o mesmo entusiasmo que um etomólogo busca as borboletas da alma nos jardins da matéria cinzenta. Muito lindo, né? Eu achei muito bonito isso. Além disso, ele também era artista e pavimentou o caminho para a neurociência moderna. Novamente, ciência, insetos e arte totalmente conectáveis da maneira mais incrível possível. Agora, como eu gostaria de comentar só sobre alguns aspectos técnicos do filme. Bom, já para ficar avisado, o filme é bastante violento, como é típico do cinema do Teor e Argento, mas é influenciado pelo Diálogo, que é um subgenero de filme de terror. Eu acho muito interessante a música desse filme em vários momentos. A trilha sonora foi composta em parte pela banda Gobli, que é bem uma banda que fez uma trilha sonora icônica de Suspiria, do Diálogo e Argento. Mas aqui, essa trilha sonora do Goblin é intercalada com músicas de bandas de rock. Geralmente, essas músicas são tocadas durante as cenas de sonho e elas são bruscas, tem um corte muito brusco e a música começa a tocar no último volume. E elas parecem bastante deslocadas do que está acontecendo na tela. Então, o parte de um ambiente eu não gostei de vários momentos da trilha sonora do filme. Eu gosto também muito das cenas em que a gente vai ver quando a cena está prestes a cometer um dos assassinatos, a gente vê ele montando a arma e você vai vendo aquela arma se alongando e vai dando uma ansiedade sobre o que está prestes a acontecer. Tem uma coisa engraçada também nesse filme que quando ela encontra a luva, ela leva a luva até um automóvel e aí eles analisam as músicas através do microscópio. Só que se você pegar um objeto grande e botar no microscópio, você não vai conseguir enxergar nada. Porque a Link tem que estar muito próxima do material que você está analisando. Então, geralmente, para ver alguma coisa no microscópio você tem que preparar lâminas para você conseguir enxergar. Mas uma outra cena eles mostram uma maneira adequada de sinalizar insetos no geral que seria uma lupa e aí você consegue ver mais perfeitamente. Mas claramente eles não sabiam como funcionava o microscópio nessa cena. Próximo do final do filme, o entobólogo dá uma mosca da família Sarcophage para a Jennifer Connelly levar. Mas o entobólogo dá uma dessas moscas para ela e ele comenta que a mosca que ele entrega para ela vai guiar ela até o assassino ou até mais evidências do assassino. Essa cena meio estranha de uma road trip que rola entre ela e a mosca. Uma curiosidade sobre a produção do filme é que um dos efeitos especiais para fazer o efeito de enxame de insetos especialmente contra a luz da lua a produção do filme divisou grãos de café numa placa de vidro ou no aquário em contraste com a película do filme para criar esse efeito de enxame. Nessa cena que a garota está levando a mosca e que a mosca guia ela o Dario Argento lembrou de uma brincadeira que ele fazia quando era criança e utilizou aplicou uma forma de efeito especial aqui no filme. Então quando era criança ele pegava moscas e insetos e amarrava com um cordão de nylon e aí o inseto voava e não escapava. E foi exatamente assim que eles fizeram com que a mosca aparecesse no frame guiando a Jennifer reconegue e a gente não desce para ver esse fio de nylon. Aliás, quando eu era pequena minha avó me ensinou eu pegar borboletas levar até ela que ela amarrava um barbante e eu soltava as borboletas como se fosse pipa o que é uma coisa obviamente muito horrível de se fazer e péssima se ensinar para crianças mas enfim. O filme também tem uma cena não vou entender detalhes mas o filme também tem uma cena de uma criança com uma deformidade física inspirada na síndrome de Patal. Esse problema genético é visto de uma forma monstruosa no filme e essa é uma visão bastante problemática capacitista e até bastante preconceituosa. Na verdade uma das atrizes do filme até comentou que eu nunca mais ia trabalhar com o Dario Argento justamente por essa visão que ele tem de problemas físicos das pessoas como uma certa forma de monstruosidade. Esse é outro ponto baixo do filme na minha opinião e que realmente não acrescenta em nada na história. Bom, chegamos ao fim de mais um Lentão Review eu espero que você tenha gostado assista ao filme e comente o que você achou se você achou que era um filme legal se você achou que era bom ou ruim ou um contraponto que você tem ou alguma curiosidade sobre o filme ou talvez você também pode comentar alguma recomendação de filme que eu possa analisar aqui um colega meu já pediu pra mim analisar a mosca eu espero que vocês tenham gostado aprendido de algo novo pelo menos ou se interessado pelo filme ou um pouquinho mais pelos insetos. Bom, me siga nas minhas redes sociais que eu vou deixar na descrição desse vídeo se inscreva no canal e tchau! E a minha dica é essa pra vocês estudem sempre não importa a carreira se vocês querem ser MC se vocês querem ser médico qualquer carreira que vocês escolham é muito importante estudar nunca deixem isso de lado é isso um beijo da Anitta e até a próxima!